Atendimento em ambiente hospitalar. Como atuar de forma segura durante a pandemia do novo coronavírus? Atento aos impactos da crise epidemiológica, o Conselho Federal de Psicologia tem buscado qualificar a categoria visando garantir o exercício profissional de forma segura. Se você é psicóloga ou psicólogo e não pode suspender o atendimento presencial em hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades de acolhimento de casos suspeitos, observe as orientações a seguir. Acesso à informação. Busque informações qualificadas sobre as medidas adotadas em cada unidade. Compartilhe o conhecimento obtido. Equipamentos de proteção individual. Cada profissional tem direito ao uso de equipamentos de proteção individual. Também devem ser garantidos os insumos de higienização adequados aos casos atendidos. Higiene. Lave adequadamente as mãos com água e sabão antes e após cada atendimento. Como medida complementar, utilize álcool 70%. Distanciamento seguro. Mantenha uma distância adequada entre as pessoas e evite contato físico. Contato restrito. Na hipótese de atuação direta com os casos suspeitos ou confirmados, evite circular nos demais espaços da unidade. Atue apenas nesta área e alerte também a equipe multiprofissional envolvida. Organize a triagem por demanda da equipe ou por determinados quadros clínicos que indiquem a necessidade urgente ou emergente de atendimento psicológico. Reduza de forma razoável a visita a pacientes e familiares junto às equipes de saúde. Avalie a suspensão temporária do atendimento encaminhando pacientes aos serviços específicos de cuidados caso a pessoa atendida em nível ambulatorial apresente sintomas da Covid-19. Acolhimento, cuidado e respeito. Escute demais profissionais e procure sempre diminuir a sensação de pânico e a tensão no trabalho decorrentes da pandemia. Acolha e oriente as pessoas que buscam o atendimento junto às equipes de saúde quando o serviço estiver restrito ou suspenso. E a sua saúde? Como está? Se você apresentar sintomas como febre, tosse e dificuldades para respirar, informe a sua gestão e suspenda imediatamente os atendimentos. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e siga as recomendações médicas. A sua saúde é tão importante quanto a de qualquer outra pessoa. O novo coronavírus é um problema que tem afetado a vida de todas as pessoas. Por isso, é importante o envolvimento de cada um e cada uma para o enfrentamento dessa crise.